Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Wondering Village, no terceiro episódio aqui, provavelmente será o último episódio antes do lançamento do jogo, vamos ver se a gente consegue adentrar em mais algumas mecânicas aqui do jogo, né, a alimentação do ombro ali tá em 43%, né, e eu preciso começar a tomar cuidado, opa, chegou aqui em alguma coisa, assim que seus forrageadores entram na mina, o chão começa a tremer, pedregulhos enormes caem do teto e bloqueiam a saída, aí tem duas opções aqui, vamos procurar por outra saída ou ficaremos presos aqui para sempre, né, é uma afirmação, ou a segunda, confiantes de que encontrarão uma saída seus forrageadores seguem o plano de obter minério de ferro, é claro que a gente vai na opção mais arriscada, né, sempre, vamos lá, olha aí, todo mundo pega um punhado de recursos e continua andando pelos túneis, felizmente eles encontram outra saída, mais 13 de minério de ferro, aceito, venha, claro, tem que sempre lembrar que depois que passa para um evento desse, os forrageadores já ficam disponíveis de novo, né, então já vamos mandar eles, eu já mandei já aqui para os oásis, não tenho muitas opções em volta aqui não, viu, eu vou, ah, eu estou, na verdade, eu estou entrando nesse bioma aqui, vamos pegar essa pedra aqui, um dia e sete horas e essa outra aqui, aí, perfeito, e a gente vai entrar ali no próximo bioma já já, é, já vai entrar, o ombro já descansou, a alimentação dele está chegando na metade, é, eu estou pesquisando as cabanas agora, mas eu acho que é melhor eu tentar investir um pouco mais aqui na, no pedregulho, nas pedras, né, nas placas de pedra e nos, e nas placas de madeira, porque usa muito, usa muito a tábua de madeira e as placas de pedra, usa muito, usem praticamente todas as construções depois do início do jogo, então, é, eu acho que eu vou fazer mais um de cada desses aqui, ó, um aqui nos recursos, aqui, ó, mais um pedreiro e mais um carpinteiro, deixa eu ver se cabe aqui, não, mas pode ser aqui, ó, mais um carpinteiro e mais um pedreiro, tá certo? Carpinteiro e pedreiro, aí, beleza, é, vai recursos brutos para fazer os dois, né, e aí eu vou aumentar essa produção aí, porque tá, tá muito devagar, tá, demora muito, né, para produzir e aí fica faltando, aí você quer construir as coisas, não tem, e aí as próximas construções todas, é, vão usando os recursos avançados, né, e aí tem que ficar esperando produzir, então já vou meter logo dois aqui, né, porque eu achei o hate meio lento, é, tem alguém aqui? Não, tem gente doente? Com fome e faminto? Não, não, tá tudo certo, estamos uma hora da manhã do dia 19, é isso mesmo? É isso mesmo, duas horas da manhã agora do dia 19, bioma quente, eu tô plantando milho, é, umidade do ar é árido, né, então não estou produzindo, ah, tô produzindo um pouquinho assim, ó, sem por, opa, mudou, 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 mudou pra frio? What? Eita, esse lugar aqui é gelado, eu achei que era, que era tóxico, isso aqui é frio, peraí, tem que mudar a plantação, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, beterraba, aqui, no frio a beterraba cresce um pouquinho, pô, você devia ter pesquisado o tomate, né, deixa eu abrir aqui, ó, o tomate, ele, tomates resistem bem ao calor, ah, não, é calor, como é que é bom no frio? Trigo? Não, o trigo também resiste bem ao frio, ao calor, né, vou pesquisar o trigo pra ter mais uma opção, né, então deixa aí já disponível, já pesquisar o trigo já pra ter mais uma, eu preciso de mais pedra, tá faltando pedra, ah, eles foram buscar pedra, né, os forrageadores, deixa eu aumentar a velocidade do jogo aqui, aí, vamos jogar no 2x, ah, então é isso, ó, eu tô saindo do bioma quente aqui, e entrei agora no frio, perfeito, estou pesquisando agora, trabuco de alimentação do ombro, e ainda falta eu produzir a comida, né, eu tô produzindo aqui, poxa, as casas, o que aconteceu? Quebrou? Ah, eu acho que foi o furacão, vários edifícios desabaram aqui, ó, foi o furacão, uma pequena tempestade paira sobre sua aldeia, vários edifícios desabaram, foi o furacãozinho que passou, da hora, interessante, ok, estão indo forragear pedra, isso é muito bom, deixa eles lá, e aí eu vou focando ainda aqui na base, aqui na madeira, né, deixa eu remover essas árvores aqui, somente árvores, dessa forma, vamos cancelar aqui a árvore mãe grande, tudo certo, vou pegar essas árvores aqui também, peraí que ele toda hora seleciona tudo, eu só quero árvores só, gente, aí, tirar todas essas árvores aqui, pronto, botar esse polvo pra trabalhar, tá, eu voltei a produzir água, ah, quebrou aqui também, ó, o poço aqui de ar quebrou também, mais alguma coisa quebrou que eu não tô vendo? Não, vamos lá, vamos ver se tem alguma coisa aqui em volta aqui pra eu tentar interagir, passei pela tempestade, então esse bioma é gelado, tá, bom saber, tem aqui várias minas, ó, em volta, e tem o santuário, e tem essa floresta venenosa, e provavelmente se eu for lá eu vou voltar envenenado, né, qual seria o motivo de ir numa floresta envenenada? Você deveria ter algo muito bom lá, né, pra ir até lá, é, vamos começar a fabricar a comida do ombro, ó, aqui já tá produzindo os cogumelos, tenho 43 já, e a comida do ombro, aqui, ó, cozinha do ombro, vamos colocar ela, na verdade eu acho que eu tenho que colocar a cozinha do ombro mais pra cá, ó, porque é, eu deveria fazer a plantação aqui, ó, na verdade, ó, eu vou colocar a cozinha do ombro aqui, ó, e vou mudar a plantação pra cá, porque o trabuco, ele só pode ser colocado aqui na frente, ó, descobriram duas coisas, ó, pegadas especificadas de ombro com várias, pegadas de ombro, então tem outros ombros com vários metros de profundidade, demarcam as redondezas da pedreira, deveríamos seguir as pegadas e ver aonde nos, é claro, a gente sempre vai seguir, né, deveríamos investigar as pegadas mais de perto, é, não viemos até aqui para seguir vestidos do passado, investigar as pegadas mais de perto, deveríamos seguir as pegadas, devemos, vamos seguir, vamos seguir, é, levemente desaparece, não dando alternativa ao grupo de forragear, é, não teve nada nessa aqui, vamos na outra, vamos lá, chegando ao local, vocês se deparam com uma antiga serra de lapidação de pedra, que ainda pode estar funcionando, vamos ativar, vamos procurar por qualquer outra coisa deixada para trás ao redor dessas máquinas, não vamos tocar nessa máquina antiga, é claro que eu vou ativar, né, vocês tem dúvida? Opa, aí ó, 18 placas de pedra já prontinha, um dos seus forrageadores puxa uma alavanca enferrujada e a máquina começa a vibrar, após um tempo ela começa a cuspir placa atrás de placa de pedra, muito bom, show de bola, lembrando que terminou a forragem, já está disponível para forragear de novo, né, e agora eu fiquei curioso para saber o que que tem aqui, eu vou ter que enviar, né, porque senão depois eu vou ficar falando, ô, devia ter mandado lá, então mandei, bora, solta a pausa e vambora, é, aqui, olha lá, tá vendo as placas de pedra já vão usar aqui na cozinha do ombro, deixa eu acelerar, e vamos passar a rua até lá, andei aqui, ruimha, vem pra cá, certo? Eu preciso de mais gente, eu preciso achar, encontrar mais gente, tá muito devagar aqui minha base, aqui tem, tá faltando muita gente, forragearam o quê? Um grupo de forrajadores retornou, eles recuperaram 10 de madeira, mas dois aldeões foram envenenados, olha aí, olha aí o prejuízo, cadê o meu médico? Deixa eu colocar um médico aqui pra trabalhar, nem tenho médico disponível, tem quantos aqui, tá, vou ter que tirar um daqui, eu não tenho médico disponível, tá, eu só tenho dois pesquisadores, a pesquisa nunca pode parar, a fazenda também é bom não parar, né, tô no friozinho ali, tem três aqui colhendo baga, pra quê, Marcelo? E a cozinha, tá fazendo negócio de baga? Tá, beleza, então tá certo na cozinha. Já pesquisou o trabuco? Não, tá pesquisando agora, o trabuco de alimentação, preciso de mais jeito, preciso de mais jeito, ah, tem um grupinho aqui, ó, um grupo de nômades procurando por um novo lar, tá, mas eles, ué, não entendi, eles vão, eles estão vindo na minha direção, eles vão cruzar comigo? Aqui? Acho que é isso, os forrageadores estão disponíveis aqui, ó, voltou com 7 minérios de ferro, vamos enviar pra cá e vamos enviar pra outra mina, não, tem mais pedra aqui, ó, vou atrás de pedra, aí, beleza. O bom é que o ombro, ele tá indo na direção pra lá, então vai ficando cada vez mais perto, né, então ele vai naquela direção e aí vai ser sempre menor caminho, se você manda os forrageadores pra trás, o ombro vai cada vez se distanciando mais, né, deles. Será que dá pra pegar esses caras aqui? Eu não entendi como é que funciona isso aqui direito não, viu? Eu não lembro se eu comentei no episódio passado, mas tem uma construção que você faz, eita, tem outra tempestade ali na frente, tem uma construção que você faz, que ela, é, fica aqui em aldeia, aqui, ó, torre de observação, aumenta o alcance de visão no mapa do mundo, efeito não cumulativo, ou seja, é uma só, né, e aí dá pra ver mais distante. É, tem que ver quando chegar aqui no evento, pra ver o que acontece, eu tô precisando trabuco, ok, vamos aguardar pra ver o que acontece quando chegar aqui. Ó, trouxeram mais um de conhecimento, eu entrei nessa área aqui e não dá pra fazer nada, deixa eu pegar aqui mais pedra aqui, ó, antes que eu esqueça. É, não tem evento, ó, eu não sei se eu já entrei no evento, não, aparentemente eu acho que deve ser automático, é que eles tão vindo nessa direção, eles vão atravessar pra cá, ah, entendi, eu acho que, tipo, essas coisas aqui, elas vão se movimentando no mapa, e aí pode ser que eu consiga cruzar com isso aqui lá na frente de novo, né, pegando esse caminho, inclusive deixa eu tentar mandar ele ir pro sul, eu vou fazer o seguinte, vou mandar ele ir pro norte, porque ele não me obedece, né, vou mandar ele ir pro norte, e aí se ele não me obedece, ele não confia nos meus comandos, a tendência seria ele ir pro sul, né, vamos ver se vai funcionar, mas eu acredito que seja aleatório, porque eu já tentei da outra vez fazer isso, e ele foi pelo caminho que eu mandei, mesmo não confiando, ó, o ombro parece incerto sobre qual caminho ele deve seguir na encruzilhada, eu mandei ele ir pro sul, né, tá vendo, ó, o caminho que ele vai, desce por igual, ó, a contagem ali, acho que isso aqui é tipo uma contagem, perdi os nômades ali, não tem o que fazer, vamos lá, voltar pra base, tá faltando o que aqui pra construir pedra, né, é pedra, porque madeira eu tenho bastante ainda aqui em volta, vamos continuar arrancando os espinhos desse bicho, que se dane, aí já tá nervoso mesmo, construíram aqui a cozinha ombro, não tem ninguém pra poder trabalhar aqui, eu preciso liberar a gente pra trabalhar, bom, tenho bastante comida, deixa eu fazer sopinha de beterraba, eu deveria fazer outra cozinha, na verdade, pra cozinhar os dois tipos de produto, né, e aí eu poderia cozinhar a sopa de beterraba e a granola de baga ao mesmo tempo, com duas cozinhas, cozinhar, fazer mais uma cozinha aqui, é, talvez esteja faltando casa, né, tá faltando casa pra quatro pessoas, acho que eu já vou tentar fazer as cabanas, aqui, ó, cabana, cabe seis pessoas, né, ó, a cabana, cabe seis pessoas, eu tô no nível atual de acampamento ainda, então, é, seis, doze, dezoito, dezoito, será que tá bom? Não, vou fazer o dobro, fazer seis dessa aqui, ó, seis e seis ainda é trinta e seis, né, não mudou, então, vamos ver, trinta e seis pessoas, cabe, eu tô com vinte e oito, aí depois eu tiro as cabaninhas, é, as barracas, né, eu tiro fora, pra onde o ombro foi? É, ele foi pro sul, eu escolhi o sul e ele foi pro sul mesmo assim, né, então, tipo, ele só ignorou, ó, os forrageadores pegaram seis de minério de ferro, onde eu posso ir aqui, ó lá, tem mais um grupo aqui se deslocando, ó, mas não dá pra interagir, deixa eu pegar madeira aqui, não, pedra, quero pedra, enviar grupo, na verdade, eu acho, é, era melhor eu ter ido na madeira, né, vou na madeira, ah, tem mais um grupo de nômade aqui na frente, ó, perfeito, é, falta mão de obra, precisa de mais gente, bom, já pesquisei o trabuco, eu tô preocupado é com a fome do ombro ali, ó, passou ali de sessenta e dois por cento já, vamos disponibilizar o trabucão aqui, ó, vou colocar ele aqui, que aí eu consigo passar uma rua daqui pra cá, aí, aí fica tudo, fica tudo enruado, eu não preciso da corneta se eu não for cornetar, tá, então eu vou tirar o cara daqui, é, desabilitar, vou deixar desabilitado, se eu precisar da corneta eu chamo, aumentar aqui a prioridade de construção, que eu tô com medo aqui da comida dele, e não tem ninguém pra trabalhar também aqui na, na, na fábrica de comida do ombro, ó, tá perigoso aqui, hein, teve gente doente, tem gente doente, ó, tem um envenenado, ó, um dos vinte e oito tá envenenado, ó, na verdade, tem mais gente envenenada, ó, os forrageadores, ó, eles estão com envenenamento grave, ó, tem três forrageador com envenenamento grave, tá, vamos tentar disponibilizar aqui, eita, entrei no bioma quente de novo, peraí, muda aqui pra milho, né, aí, perfeito, ó, milho, vamos ver se tem alguma onda de calor mais pra frente, que aí eu já planto o cacto, não, não tem, ah, aqui, ó, mais um povoado, perfeito, perfeito, tá, 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 tá ficando redondo, tá, tá indo, ele vai deitar pra descansar, esse lugar não é venenoso e parece confortável para o ombro dormir, então dorme aí, ombro. Ah, o problema do milho é que ele precisa de, é verdade, eu tenho que pôr o cacto, o milho vai água, tem que ser o cacto aí, vamos plantar cacto seus vagabundos, talvez mudar a fazenda de lugar, né, mandar a fazenda para um lugar onde consiga plantar tudo, colocar a fazenda tipo aqui, ó, numa área onde eu consiga plantar inteiro, tipo aqui, ó, e aí eu tiro aquela fazenda ali de baixo ou somo as duas, né, somo as duas, e a fome do ombro aumentando, rapaz, vamos lá, vamos nesse povoado buscar a gente, sete horinhas só, sete horas é rapidão, dá até para acelerar aqui o jogo, 4x aqui, aí pronto, chegaram lá, aguardando decisão, vamos receber sempre, é, dois famintos, beleza, mas quatro pessoas, ótimo, ótimo, quatro pessoas ajuda muito na minha situação atual, ué, olha, já disponibilizou o médico, e já disponibilizou dois aqui para a cozinha do ombro, mas eu quero um só, e aí o outro deveria vir para cá, né, para onde ele foi, aí, precisa de mais gente, ó, para produzir mais madeira, é, é, preciso cortar mais madeira, corta madeira aí, meu povo, corta aqui tudo, ó, vral, é, a madeira ela já está marcada para ser cortada, né, o que está faltando mesmo é mão de obra, né, porque por enquanto o que eu tenho de mão de obra aqui são cinco trabalhadores gerais, então eles são responsáveis por tudo, né, o ideal era mais uma barraca de trabalhadores gerais, né, ou específico para coletar, para construir, mas eu não sei se vale a pena deixar, é, gente disponível para construção, não me parece uma boa ideia, não, porque não fica construindo o tempo todo, e o trabalhador geral constrói, né, então não vejo motivo para ter um construtor específico, nível populacional subiu, olha lá, mudei para povoado, a minha habitação total é vinte e quatro, e eu tenho trinta e duas pessoas, então está faltando casa, vamos disponibilizar aqui, rapidão aqui a pedra, cadê o pedreiro, não está trabalhando não, acelera, pô, cadê, não vai chegar aqui nos caras que, aí, está chegando, mais um evento de, de aldeões, olha aí, mais um eventinho, vamos recebê-los, confirma, é, três pessoas saudáveis, ótimo, não podia ser melhor, vamos lá, alguém vai ter que vir para cá agora, né, isso, aí, garoto, só que precisa trazer comida para cá, talvez mais um aqui para processar a comida, não, já tem, já tem comida aqui sobrando, eles só precisam transportar mesmo, olha, está vendo, o cara que faz o cogumelo, ele está trazendo daqui, olha, então vamos mudar a micologia, né, o nome, é, micologia, mudar para cá, e aí eu planto cogumelo ali atrás, olha, me parece mais inteligente, deixa eu colocar, tipo, aqui assim, olha, e aí eu planto cogumelo nessa área aqui, né, o cogumelo sai daqui, já vem para cá, para a cozinha, talvez um armazenamento aqui, um depósitozinho aqui, olha, para armazenar as coisas, não dá para controlar, né, infelizmente, o armazenamento, e eu vou tirar esse cara daqui, olha, eu já tenho 54 cogumelos guardados aqui, aí, dois porrageiador parado, olha, vamos buscar o que, aqui é areia, né, tá, manda na duna, se, às vezes, pode ter gente, né, então vou mandar nesses dois locais que são mais próximos aqui, vai ter um evento de calor aqui, olha, mas eu já estou plantando cacto, então está tudo certo, só não sei se eu estou plantando cacto o suficiente, né, tem esse pequeno detalhe aí, para ser observado, olha, então, espera aí, aqui estava fazendo baga, e aqui está fazendo beterraba, então, como eu não estou plantando beterraba no momento, desabilita essa cozinha, né, porque ela não consegue fazer mais nada, eu poderia fazer também baga nas duas, né, mas por enquanto deixa essa daqui desabilitada que vai sobrando mão de obra, e aí o ombro comeu, não comeu, a equipe está completa, a equipe completa, e eu vou trazer para cá a parte do, ó, vamos ver, pegou a comida do ombro, trouxe para cá, para cá, tá puta, aí, beleza, eu acho que agora eu tenho que fazer o seguinte, ó, eu tenho que ir na câmera do ombro aqui, ir até aqui, ó, e comida do ombro, olha lá, ó, petisco, uau, muito bom, show de bola, e diminuiu um pouquinho ali a fome dele, ó, então tem que aumentar essa produção, né, tem que aumentar essa produção aqui, são quantos cogumelos para fazer um 20, são 20, o louco bicho, é, faz sentido, olha o tamanho do bicho, né, na verdade, faz sentido, é, o grupo pegou 35 de areia e aumento temporário de temperatura, pode afetar o crescimento das plantas, tá, ok, não tem problema, eu tenho forrageadores disponíveis, eu vou ter que ir aqui, mano, nessa floresta aqui, não tem jeito não, posso ficar miguelando não, é, tem mais um caminho para decidir aqui, ó, só que eu preciso da corneta, né, só que não adianta nada aqui, ele não está obedecendo, então não tem porque eu botar ninguém na corneta agora, né, eu preciso melhorar a meu, minha relação aí com o ombro, vamos ver se eu pesquisei aqui, é, acariciar o ombro, ó, acariciar o ombro para aumentar a confiança dele em você, eu não encontrei onde é que é a barra de, deixa eu colocar isso aqui na sequência, a barra de confiança com o ombro, eu não consegui enxergar isso ainda, essa daqui é a vida dele em volta, aqui é a batida do coração dele, aqui é o envenenamento, aqui é a fome e aqui é o cansaço, será que é no painel dele, vamos ver, no painel dele aqui, nada, corneta nada, comida nada, né, tem a comida do ombro, o constipador e o laxante, não vi nem nada aqui que representa a confiança dele em mim não, ó, a comida caiu bastante, hein, já aconteceu com a comida, do nada, tá no clima ardente, ó, ele vai decidir aqui sozinho, ó, tô forrageando aqui, ó, tem uma pedra de aparência apetitosa aqui, essas pedras parecem, se parecem com os cogumelos favoritos do ombro, comer-las pode levar a constipação, ah, então é por isso que tem o laxante, entendi, porque dependendo do que ele come, altera aí o efeito nele, eu acho que ele seguiu reto, hein, é, ele seguiu reto, ele vai chegar aqui onde ele vai comer, enviar grupo, então se ele vai ficar constipado, pode ser que ele fique constipado, ó, retornou com 11 ervas, mas dois aldeões foram envenenados, tá, vamos lá, se ele pode ficar constipado, então vamos abrir aqui as pesquisas do ombro, é, ó, tem o comando de laxante e o comando de constipador, tem os dois comandos, mas vamos pesquisar aqui, vai, vamos pôr na sequência, vai gastar 1 de conhecimento, eu tenho 1, mas não tem problema, ó, liquidificador de comida de ombro, ah, interessante, tá, porque tem aqui, ó, você pode triturar a comida do ombro e você pode utilizar o injetor para enfiar direto no estômago dele, é, é perfeito, né, é perfeito isso, né, que aí você já manda comida direto para dentro do estômago do bicho, não precisa ficar alimentando ele por aqui, ó, enquanto eu tenho de comida disponível aqui para lançar, tenho mais um, vamos lançar, eu tô com medo desse bicho, ah, não, ele vai comer agora, né, ele já vai comer ali sozinho, mas vamos lá, só para ver ele arremessando o petisco que é legal, vai, vai, mano, cadê, tá preparando, ó, ó lá, ele tá chegando ali, ó, entrou, o ombro vira cabeça, ó, ó o flagra, perfeito, muito bom, e aí tem que esperar carregar de novo, ó, é, dá para ir baixando, ó, eu consegui baixar já a fome dele, ó, dando esse espaçamento de alimentação, ó, ó lá, ó, 42%, ó, diminuiu no muro, ah, acho que agora ele entrou no bioma lá aqui, não, não entrou não, é, eu vou entrar no bioma frio, né, ó lá, e aí já vou voltar para a beterraba, ó, eu tenho água, né, tô no ambiente quente, beleza, eu vou passar para um bioma frio agora, é, vou passar já, ó, então já vamos mudar aqui a plantação para beterraba, beterraba, já vai mudar, ó, e aí fazendo beterraba eu já libero aqui de novo aqui a pessoa para trabalhar, ó, uma pessoa para trabalhar fazendo beterraba, beleza, como é que está o forrageamento, vamos atrás do que? De pedra e madeira, né, vamos pegar esses dois aqui, ó, enviar grupo e enviar grupo, apesar de eu estar pegando madeira no mapa, né, eles estão cortando, ó, só que a prioridade deles, né, olha lá, eles vão onde eles querem, né, se você não definir a prioridade para ir pegando do mais perto para o mais longe, eles vão aonde eles quiserem, ó, aqui, ó, o cara parado, ó, vamos definir o lote aqui, ó, se eu pegar e fizer isso, ó, só vai, só vai colocar cogumelo aonde eu liberar, então não tem erro não, hum, o cogumelo também tem local de crescimento, ó, ele aceita frio, aceita médio e aceita quente, mas ele não aceita congelante nem ardente, tem gente morrendo de fome, ó, eu tenho casa para todo mundo? Tenho, tenho 42 de habitação, o ombro tá comendo aí, ó, dessa vez ele comeu automático, né, comeu tudo, arregaçou, amassou, né, como nessa mina aqui agora, é, as pessoas estão morrendo de fome, agora a comida vai começar a subir de novo, mas teve uma galera que morreu aí, morreu uns 4, hein, meu nível populacional voltou para acampamento, ó, é, precisou, aqui, ó, tem gente aqui? Não, vamos definir essa área inteira aqui para plantio agora, então, ó, aqui tudo vai plantar e o que que eu vou plantar? Vamos ver como é que tá a região que eu tô, vai ser gelada por um bom tempo, então vamos definir aqui, vamos começar a aumentar a produção de comida, é, aqui vai plantar beterraba, beleza, só que morreu um monte de gente, aí falta gente agora para fazer os trabalhos, né, os forrageadores eu não posso tirar de maneira nenhuma, tem alguém doente? Não tem ninguém doente, então vamos tirar os médicos e vou parar a pesquisa, parar a pesquisa é embaçado, né, sou contra parar a pesquisa, vou parar não, ó, os forrageadores voltaram, é, não tem jeito, mas tem que forragear tudo, aqui, ó, trazer gente, nem tinha visto e vamos mandar para cá também, pegar mais pedra. Nossa, os recursos não duram, né? Digestão fraca, o ombro defecará menos frequentemente fazendo com que sua barriga, ah, é verdade, tem o negócio do... eu comecei a produzir aqui o fertilizante, já tem ali, ó, é que ninguém tirou, eu não, não permiti, né, que levasse aqui, ó, eu não marquei aqui, ó, para trazer fertilizante para cá e para cá, ó, eu vou tirar os caras daqui, né, e vou mandar eles para cá, ó, para essa fazenda aqui, só que não foi ninguém para lá, tá? Faltando gente. Ok, aqui tá pegando comida, aqui tá pegando comida, o ombro tá de barriga cheia, eu podia tirar esses caras aqui por enquanto, né? Deixa fabricando, diminui um aqui, deixa plantando, cogumelo, ok, é, a corneta tá desabilitada, beleza, ok, tá cortando, tá cortando também, trabalhadores gerais eu não posso tirar, o único local aqui onde eu consigo tirar alguém ou é na cozinha, essa fazenda eu desabilitei, não veio ninguém para cá, o coletor de esterco tá no limite ali, né, porque tá faltando tirar o esterco de lá, vamos lá, vamos disponibilizar mais forragem aqui, é, pega aqui, vai, floresta venenosa, aí eu quero descobrir se tem alguma coisa interessante na floresta venenosa, tá? Por isso que eu tô mandando pra lá, porque não é possível que, tipo, só tenha coisa negativa na floresta venenosa, ou pode ser que a mecânica seja exatamente essa, né? Tipo, vai ter situações em que só vai ter floresta envenenada, né? Aqui por enquanto a gente ainda tem a escolha de não pegar, ó, o esquema parece que é esse mesmo, tá? Deixa o trabuco desabilitado, né? E deixa produzindo aqui, ó, a comida do oombo e o, e a micologia fazendo os, os cogumelos, né? Aí quando tiver aqui, vai cada vez acumulando mais comida de oombo aqui, e aí quando ele tiver realmente com fome, a gente habilita o trabuco de novo, pra não ficar gastando as pessoas, falar nisso, como é que tá a forragem de pessoas, tá quase lá, ó, aí, beleza, vamos ver quem veio, vamos recebê-los, pô, vem umas quatro pessoas aí, por favor? Beleza, quatro pessoas, vidente, só que tá faltando comida ainda, né? Ai, mano, vários edifícios desabaram, o que aconteceu? Pô, a minha fazenda desabou, essa aqui eu vou desconstruir, desabou aqui, ó, as, ah, tá, é verdade, eu coloquei pra construir um monte de casa, por isso que deu uma, ui, desconstruiu tudo aqui, ó, mas qual que foi o evento que fez isso? Será que foi porque o, ele ficou ruim do estômago? Tá, vai forragear, onde agora? Vai aqui na mina, é, eu acho que foi ele balançando, tá? Acho que o ombro balançando que causou isso aí, é, se continuar assim a galera vai acabar morrendo de fome de novo, porra, logo a fazenda, mano, para de produzir isso aqui, aqui tá certo já, aqui tá ok, aí a cozinha também quebrou, ó, aí, beleza, tá vindo todo mundo aqui já plantar, perfeito, tudo certo, o ombro tá controlado ali a fome dele, fazendo comida dele já, tudo certo, parado aqui, é, eu tenho ervas, quantas ervas eu tenho aqui, 15 de 15, tá, tira esse cara aqui também, o ombro defecou, então esse cara aqui deve tá, putz, mano, aí quebrou aqui também, esse evento dos edifícios quebrando podia ser um pouquinho mais, né, visível, né, caramba, bicho, do nada, você olha, tá tudo quebrado, ó, tem um evento lá na frente, ó, o que que é isso aqui, onda de frio, dentro do gelado aqui, ó, então vai ficar congelante, né, não vai ficar só frio, vai ficar congelante, isso se ele for por aqui, né, se ele pegar o caminho de cima aqui, ó, aí a gente vai pra um bioma bem agradável, vamos lá, vai terminar a forragem aqui, ó, ok, é, um grupo de forragem, é, 13 cogumelos, mais dois aldeões foram envenenados e 5 minérios de ferro, ah, fazer o que, né, tá, agora pega aqui, então, e pega aqui nessa floresta, dia 32, comida tá se mantendo, tá ok, galera tá plantando, acho que eu posso usar, é, ó lá, a gente morrendo de fome de novo, ó, investir na comida aqui, hein, faltou um pouquinho de experiência aí pra, pra saber que a comida ia degringolar dessa forma, mas aos pouquinhos ela tá se mantendo ali, né, sobe um e desce um, sobe um e desce um, tá faltando recurso nos dois, beleza, tenho placas de madeira e tenho placas de pedra, o que mais que eu pesquisei aqui que eu posso construir? A serraria foi pesquisada e o ombologista, que é o cara que cuida da saúde do, do ombro, né, é, a serraria vai me dar bastante madeira, mas ela só pode ser construída nessas áreas aqui assim, ó, perto dos troncos, então vamos priorizar aqui, olha aí que beleza, o ombro resolveu ir por cima, né, ir pelo norte, pra, em direção ao bioma mais agradável, né, ali a beterraba vai nascer bonito, né, nessa área aqui a beterraba vai funcionar legal, então nem preciso me preocupar agora com plantação, pelo menos por um bom tempo, eu vou sair de um bioma que é ok pra plantar beterraba pra um bioma perfeito pra plantação de beterraba e depois vai pesquisar, vou acariciar o ombro e eu tô pesquisando trigo já agora, ó, tá quase terminando a pesquisa, show, vamos ver o que eles descobriram aqui, é, deveriam seguir as pegadas, claro, sempre, né, olha, 30 esterco, caramba, depois de andar por horas eles encontraram uma pilha enorme de excremento antigo endurecido, ele provavelmente ainda serve como um ótimo fertilizante, caramba, que da hora, eu só preciso de alguém pra trazer, né, esse adubo pra cá, eu acho que o próprio cara que produz é o que traz, tá, né, deixa eu ver se é ele mesmo, ele entrou ali, ele tá aqui dentro, tem 20 esterco produzido, acho que ele não tá levando porque talvez esteja cheio já aqui, ó, vamos ver, não, não tá cheio não, tá vazio, é, falta trabalhadores pra carregar, tá, falta trabalhadores pra carregar, ó, a comida voltou a subir, certo, tem gente disponível pra forragear, tem um que tá forrageando aqui, é, um oasis aqui, ó, agora é tarde, né, então vamos nessa montanha aqui da frente e vamos nesse santuário aqui, traz conhecimento, eu acho que essas cabanas aqui, acho que eu já posso desconstruir, tá, ferramenta de desconstrução aqui, ó, porque eu tenho espaço pra 36 pessoas, né, e aí vou colocar mais algumas duas aqui, talvez, só pra garantir, duas, só colocar mais três aí, só pra garantir, né, comida de boa, agora sim, né, tô produzindo comida aí pra valer, vou entrar num bioma bem agradável agora pra produção de beterraba, então minha comida realmente vai explodir, já tô forrageando tudo aqui em volta e eu acho que é isso, né, galera, acho que deu pra ter uma ideia aí de como é que o jogo funciona, ele tem várias mecânicasinhas, né, que vão se interligando uma com a outra ali, mas agora eu vou dar o meu parecer sobre o jogo, tá, eu acho que ainda não vale a pena, tá, pagar pelo jogo, eu acho que ainda não vale a pena, é claro que vai ter gente que gostou, né, mas não, é que quem compra o jogo no Early Access tá ciente de que o jogo está em desenvolvimento, ele gostou da premissa do jogo e ele quer, né, dar um incentivo ali pros desenvolvedores continuarem, né, essa é a ideia do Early Access, coisas, mas assim, se você tá pensando que o jogo já tá bacana pra ser jogado e tal, tudo mais, é, o meu relato é que ainda não tá, tá, tá faltando muita coisa, falta muito polimento ainda, é, e eu acho que ainda não vale a pena, eu acho que ainda não vale a pena, né, mas se você curtiu, né, eu não sei, tá, mas eu acho que esse jogo vai tá mais de 50 reais, provavelmente, tipo assim, ele não vale 50 reais, se for isso, né, assim como o Fardas Frontier não valia 60, tá, então, se ele tiver mais de 50 reais, ele não tá valendo ainda, tá, essa é a dica que eu deixo aí pra quem se interessou pelo jogo, tá, na minha opinião, né, não tá valendo ainda. Beleza? Finalizar esse episódio por aqui, espero que vocês tenham curtido, talvez nos vemos num próximo episódio, não sei se gravarei mais desse jogo, a gente se vê lá, se tiver, valeu, falou! Tchau, tchau, tchau!